Você está precisando muito concretar o seu radia na sua obra, mas você ainda não está com o projeto de esgoto todo finalizado para ter aqueles pontos para passar por debaixo. Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, e esse é o especial Dama em Ação, obra Casa Praia Rada. Vem cá, vem dar uma olhada comigo no que a gente fez. Esse aqui é um típico problema que vai acontecer na sua obra. Você tem um projeto de arquitetura que foi legalizado, aprovado pela prefeitura, só que os complementares que você tinha contratado não estão igual da prefeitura, porque não deu tempo de fazer revisão. E você, né, está vendendo still frame, tem que vender velocidade. O que acontece? Tem que se virar no estrigo, porque não deu tempo de compatibilizar tudo. E é isso que aconteceu comigo. O que aconteceu? O projeto de arquitetura que foi aprovado, o legalizado, está de uma forma. E o de instalações estava de uma revisão anterior, porque o pessoal de instalação ainda não conseguiu revisar. Eu estou com o cronograma super apertado e não dá para esperar a revisão deles. Então, eu vou te mostrar o que eu estou fazendo. Vantagem, fundação da Tâmica Revisada. Então, olha só que legal. Projeto de fundação, eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, que a gente vai usar a tela em cima e embaixo, que vai ser um radias de 15, né? Mas olha o que eu adotei para a gente conseguir, né, liberar ele e sem ficar preso com a fundação. A gente vai fazer algumas visitas. Agora, olha que interessante. Esses buracos daqui, que eu estou botando o B, vai ser tudo banheiro pronto. Ou seja, banheiro modular. Ou seja, banheiro modular. O que isso quer dizer? O banheiro vai vir pronto, pronto mesmo. A gente já deu o start na fabricação deles, na indústria. E eles, literalmente, vão chegar como caixotinhos e a gente vai apoiar em cima do radias. E exatamente por ser banheiro pronto, ele deu uma facilidade para a gente. Em que sentido? Eu vou deixar isso aqui um bom, um buracão mesmo. Em que vai ser tipo um sótão, não, porão. Porão. Um porão de manutenção. Então, um porão de manutenção, que inclusive vai ser todo aberto e ventilado, para quando eu tiver algum problema, né, as pessoas conseguirem fazer manutenção no banheiro de forma muito mais fácil. Isso é super comum, gente. É, sei lá, muito papel no vaso, absorvente, acontece fralda. Família grande, você sabe como é que é, né? Então a gente optou por deixar esse porão, para quando a família precisar, ela poder fazer manutenção nos banheiros sem dificuldade. Agora, os outros locais que não são banheiro, são tipo aqui, ó. Aqui é um lavabo, aqui é a parte da cozinha, aqui é a parte do tanque, e aqui é a parte da máquina de lavar. O que a gente fez? Como não deu tempo de fazer o projeto do esgoto, né, disso daqui, então eu deixei aberturas no meu radier com a chegada das tubulações, que depois sairiam para as caixas de inspeção. Então eu apontei, né, botei aqui a tubulação de 150, por meio das dúvidas, aqui 100, aqui 75, aqui 75. Aqui é 75 também. Então eu estou deixando essas aberturas no meu radier, para depois a gente fazer a ramificação para o tubo principal do esgoto, né? Dessa forma, a gente consegue liberar toda a concretagem da fundação, enquanto o pessoal de instalação vai fazendo a revisão e atualização do projeto. Foi a melhor forma. Se vai dar certo, não sei. A gente vai ter que acompanhar. Mas a gente já está pensando, né, conversou com o especialista lá em radier, e depois a gente vai botar uns ferros de ancoragem para dentro, para conectar na máquina, na malha, vai botar as malhas. Então a gente está dando uma solução aqui, junto com a parte de fundação, para poder resolver esse problema das visitas. Curtiu essa ideia? Já tinha visto? E tudo isso, gente, vocês não têm noção. Vamos lá fora, eu quero mostrar para você lá fora. O terreno está todo compactado. Ontem passou rolo. Ai, que ódio que eu perdi o rolo. Peguei um trânsito danado, não consegui enxergar tempo na aula. Mas já está tudo compactado, tudo pronto. Hoje é sexta-feira, e eles vão começar a fazer o desenho da forma, igual eu botei ali, começar a desenhar essas visitas, para agora passar a tubulação. E a princípio, semana que vem, vai ser a semana da concretagem. Vem cá, que eu vou te explicar no detalhe o que a gente vai fazer. A gente já está aqui com o radieiro todo compactado, todo nivelado. Qual o próximo passo? Vamos cavar as instalações, fazer aquelas visitas que eu falei para você, que a gente vai fazer, já que não estamos com o projeto de boxe todo finalizado. Então, a gente vai botar uma camada de brito, são 10 centímetros de brito, a gente vai até compactar essa brito depois que a gente colocar. Em seguida, a gente vai colocar a nossa lona terreiro do Zeltmicra, essa já está comprada, viu? Organizar toda a armação e sentar o pau na concretagem. Lógico, fazendo a forma também, então a gente vai fazer a forma. E o mais interessante é que tudo isso vai acontecer enquanto eu estou de férias. Pois é, eu vou viajar, estou indo passar 10 dias fora, e vou deixar a equipe aqui. Já deixei tudo organizado, todo planejado, tudo engajado para as coisas andarem no String. Agora vamos ver como é que vai ficar esse andamento. Inclusive, nos próximos vídeos eu vou pedir para o pessoal aqui da obra filmar tudo e registrar para vocês acompanharem um detalhe como é que foi esse processo. Tanto da brita, quanto do desenho da forma, essas visitas, a organização da ferragem, detalhe que a gente faz com a lona terreiro, tudo isso você vai acompanhar. depois eu vou até dar o meu bisu. Se eles fizeram certo ou errado, vocês vão ver o react da dama com relação à equipe dela trabalhando à distância. Mas eu acredito que vai dar tudo certo. A gente está com uma equipe bem experiente, e acho que não vai dar dor de cabeça, não. Se você está curtindo esse especial, não deixa de dar aquele like, daquela curtida. Se você quer ver mais alguma coisa sobre o nosso especial Casa Praia Rasa aqui em Búzios, no Rio de Janeiro, não deixa de botar nos comentários o que você pode ver e o que você espera dessa obra. Lembrando que é um desafio. Até o Natal, ela tem que estar toda pronta. Grandes beijos, a gente se vê no próximo vídeo. e até o próximo vídeo.